O Prêmio Destaque Empresarial da ACPB acontecerá na sua oitava edição, dia 12 de fevereiro, com início às 20 horas no Clube Pinheiros, com transmissão ao vivo pela TV Sudoeste. Todos os anos, o Prêmio Destaque Empresarial é reformulado para dar ainda maior credibilidade ao sistema, chegando agora na oitava edição. Nós tivemos todo um processo de votação, de escolha de categorias, elencamos vários grupos de serviço, comércio, que foram colocados em votação. É uma alegria muito grande para a ACPB poder oferecer isso para o empresário de Pato Branco. As marcas mais lembradas foram indicadas pelo público através de um aplicativo com acesso no site da Associação Empresarial.